A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, a doutrina espírita como o monstro Ador prometido Antes de mais nada Qual que é espiritismo? Por que o nome é espiritismo? E não o outro nome? O Kardec explica isso Na o que é espiritismo, o livro em produtório E também na obras póstumas Que ele trata Como foi o ingresso dele Que ele se deparou com os espíritos Como começou tudo E ele explica que espiritismo Porque não é kardecismo Ele não é uma doutrina individualista Não é do kateque Não vai morrer como o nome É algo universal E muitas pessoas brinchem Para mim, você é espírita Sua, exatamente, com certeza E você é kardecista Eu sabia que havia sobrenome Mas para algumas pessoas Existe sobrenome E, claro, não vou ficar Fazendo longas direções A respeito do tema Para o irmãozinho Que conhece pouco Então, eu vou explicar A ele que espiritismo Necessariamente É kardecismo Necessariamente Verdicateto Ah, mas eu encontrei ali Um centro Espírita de Umbanda Uma médium espírita da sorte Ela pode ser médium Ela pode ser da sorte Mas espírita não O centro pode ser De Umbanda Mas não é espírita Não porque é errado ou certo É porque são doutrinas diferentes E o primeiro passo Necessário Para a gente ter Uma melhor compreensão Do espiritismo Uma melhor maturidade De onde vocês estão frequentando É entender Que temos princípios próprios Temos regramentos próprios Temos leis Temos um outro tema diferente Veja vocês Por exemplo O protestantismo Que eu chamo de evangélicos Evangélicos Eu sou Se o evangélico Vocês são Mas os protestantes Que é o termo mais adequado A ser citado Os católicos Eles são espiritualistas Porque acreditam Na vida após a morte E bandistas também Então, toda religião Que acredita na vida após a morte É espiritualista E o espiritismo também Até ali Nada de errado Mas As semegências Acabam por aí Nós já Não adotamos Santos Talismãs Rituais Liturgias Acreditamos na Bem-aventurança Com o coração puro Bem-aventurados Os puro de coração E não Rituais Vestas Nós acreditamos Realmente na força Do pensamento No amor Na compreensão Não precisamos De orixás De santos De imagens Precisamos realmente De comprometimento Com o bem E aí Mais uma vez Eu vejo As notáveis Diferenças Que vocês vão me perguntar Então somos melhores? Depende O espiritismo pode não ser melhor Para um irmãozinho Com um amigo Com um gesto Com um parente Mas para mim é ótimo É melhor O mais importante É que ele seja o melhor Para aquele irmãozinho Que dele necessita E faça um bom uso dele Para sua evolução Esse é o primeiro ponto Que desclarecimento Que eu gostaria de tratar Com você O segundo é Consolador Porque a doutrina espírita É o consolador prometido Consolador É uma expressão Usada por Jesus O que é consolar? Consolar Vou aplicar Um pouquinho Com as palavras A etimologia dela Não significa isso Mas vou aplicar Para vocês Que eu não vou esquecer Consolar Solar vem de sol Então está perto do sol Conchegado Nesse frio É bem importante Imagina você Com o solzinho ali Com o friozinho Mas o sol te protegendo Te aquecendo Te reconfortando O consolador É um reconforto Então a doutrina espírita É um reconforto Portanto E verdade Porque ela vem a ser A expressão da verdade Bem Eu lembro aqui Um trecho Do meu testamento Que é Conheceis a verdade E a verdade Vos libertará Mas algumas pessoas Não querem se libertar Querem viver na Milpia espiritual Mas nós não Nós estamos aqui E queremos nos libertar Do homem velho Do homem que Milenar Que errou Um homem como gênero Que errou muito Queremos finalmente Aproveitar O momento E qual é A nossa Hoje a nossa verdade Vem se do outro E qual é A nossa verdade No passado No passado Nessa vida Ou nas vidas anteriores Em outras religiões E até mesmo Sem religião Fixo numa crença Porque crença Não é sinônimo De religião Crença em qualquer coisa Que se crer Eu posso crer No não Deus No ateuismo Eu posso crer Na sensualidade No carpetinho Viver o momento E esquecer As consequências É viver o terra a terra É ser um Timitarista no mundo Em aproveitar o mundo Como se o último Minuto fosse Do seu tempo De maneira Desnegrada Nossas crenças No passado Quais eram Essas verdades Uma religião Dogmática Por exemplo O que é uma religião Dogmática É isso Porque é isso Chegamos a um ponto Na humanidade Gente Que a religião Tinha mais Sustentação Do ponto de vista Dogmático Fazendo com que O ser humano Entendesse aquilo O que era dito E não compreendido Não havia razão Não havia Fé raciocinada Aliás Fé raciocinada É o que se prega aqui E não o discurretivo Chegaram até um ponto Na Idade Média De vir a escolástica De trazer um pouco De entendimento No ensino humano É claro Para poucos Mas tentar explicar Um pouco desses dogmas Resgatando Platão Resgatando Aristóteles Mas não foi suficiente Definitivamente Eles faziam Aquele Apanhado De ensinos Filosóficos Para ainda Se manter O teocentrismo Ou seja Deus Como centro De todas as avanções Até aí Não há problema De você colocar Deus em sua vida Em seus centros De todas as avanções Deus Ele está na minha vida E é maravilhoso A todo o tempo O problema É você tentar Justificar as maldades Humanas Do Deus Os privilégios Sacerdotais Os sacerdotes Os privilégios Dos móveis Os senhores feudais As diferenças Entre ricos e pobres Porque Deus quis Chegou um estágio A humanidade A humanidade E o Cristo Mais do Brasil Então essas Essas eram As nossas verdades Quais as outras Verdades Eu vou citar aqui Um Deus Positivo É interessante Como Deus Positivo Funciona Na nossa humanidade Até hoje A gente precisa De ficar Estabelecendo O mundo vai acabar E as pessoas Se movem Vai chegar O milênio As pessoas Se movem Ah Vai vir um fogo Purificador E as pessoas Parece que se movem Pelo medo E não pelo amor Se falar que Deus É amoroso E nunca vai acabar O planeta Então tem um tempo Mas isso é algo Que não é eu Estou dizendo Os estudiosos Das religiões Falam isso Que a humanidade Se prende Na verdade Na religião No sentido De impor medo De Deus Subitivo De consequências Eu até recomendo A vocês Para quem Às vezes Fica em casa Entediado Com as novelas Porque geralmente São iguais Não precisa Com a música Fala Não precisa Assistir Para saber O final Vai lá na internet Ou na internet Você não tem acesso Vai lá CPFL Café Filosófico Clica lá Vai ter aulas Magníficas De 60 minutos Magníficas De tudo O que vocês Podem imaginar Religião Filosofia Sociologia Maravilhosas Vocês não vão Precisa nem Se alimentar Não precisa Nem comer Não está Alimentado O Espírito Não precisa Mais Igual Jesus Vinha falar Conosco E em cima Sentia aquele Magnetismo Dele Não tinha nem Vontade De comer Porque o corpo Estava tão saciado Que a carne Já se sentia Para mim Em momentos Saciado Façam isso Eu acho Que é importante Para vocês Enriquecerem Um pouco mais O raciocínio Porque a Bota de Espírito É progressista Depende de vocês Para crescer Pois bem Eu falei Do Deus Punitivo Agora falo Do inferno O inferno Que purifica O inferno O inferno Como algo Eterno Ora Mas que pai Faria isso Com o seu filho Eterno? Não Nem confia Do meu Reconhecer Que eu errei Pense Na pior Da sua vez A mais Negrinha Aquela lá Que é mais Diferente Aquela que mais Coisas erradas Faz Está no caso Que eu errei Todos são criados Sintos ignorantes E chegará O dia Está fadado A perfeição Mas Nem uma doutrina Fala Você O inferno Cuidado Então nós passamos A educar Os nossos filhos Desde vocês Desde cedo Ao medo Acho que eu vi Isso numa palestra Na minha autoria Mas os cânticos Das crianças Infantiz É geralmente Voltado para o medo A boca Me pegar E assim vai Assim por diante Eu não lembro Tudo de cabeça Mas geralmente É sempre no medo E essa coisa Tipo no medo Mas e Pelo amor Pela razão Pela empatia Não tem Então o inferno Não existe Kardec tratou disso Como ser o inferno No quarto livro dele Eu falo dele Mas sempre dos espíritos Ele compilou Ele trata Que não existe Anjos e demônios Mas seres criados Por Deus No capricho Divino Fadado A maldade Ainda mais Tão forte Quanto Deus Eu chego a ouvir Alguns argumentos A respeito Daquela figura Mitológica Que eu chamo De diabo É mitológico Tá É uma criação Mitológica Que foi Criando outras roupas No mundo da humanidade É para vender A religião Mas é um ser Mitológico São mitos Para explicar Alguns fenômenos Na natureza Ainda inexplicáveis Pela ciência Hoje não cabe mais Mas as pessoas Chegam ao ponto De acreditar A esse ser Que não existe Poderes tão Maiores Tão grandes Ou maiores Que Deus Anjos Mas que pai É esse Que privilegia Alguns filhos E outros não Faz alguns filhos Já anjos E outros Já Têm que passar Por esse trânsito De São Paulo Duas horas Todo dia Trabalhar ali Naquela Lá Puta Difícil Porque Para outros As leis Além do trabalho Para outro A angelitude Ao lado dele Cantando louvores Que tédio Também Eu não gostaria Não Então vejam Como tudo é dogmático E pouco explicativo E a questão Das diferenças Sociais Diferenças De berço De abertidões Porque Einstein Foi Einstein Porque Foucault Foi Foucault E outros Sócrates Foi Sócrates Francisco de Assis Foi Francisco de Assis Porque eles são Tão diferentes E lotáveis Naquilo que eles Se propunham A fazer Por quê? Porque Deus Escolheu alguns Para serem Mais especiais Que outros Alguns Alguns Inclusive Nascem Já Com uma Deficiência Desde cedo Uma limitação Física Uma limitação Mental Um problema De compreensão Teretiva E assim vai Exemplos Não faltam Alguns Nascem No seio De uma Comunidade Muito carente Que para Emergir Dali E conseguir Vencer Materialmente Forças Inimagináveis Para conseguir Essa Conquista Outros Já Nascem Em Versos Esplênticos Da Riqueza Material Por quê? A dogmática Religiosa Não explica Mas a Encarnação Explica A Sem reação Planta E Corre Cada um Tem um Planejamento De acordo Com o que Deve Passar E às vezes Não precisa Dever Muito Para ter Que vir Em situação De provações Porque quer Evolir Quer provar Que Aprendeu Porque Deus Quis Não via Isso Com a criança Os meus pais São figuras Muito interessantes Eu brinco Hoje Com eles A respeito De Deus Eles me obrigavam A ir para a missa Eu tinha sete anos Era domingo Queria brincar Com sete anos Pegava uma Ladeira Da igreja O som Eu queria ir Mas ele falava Tem que ir Você falava No inferno Eu ouvo Porque o inferno Com a missa E eu Com a missa E as poucas Coisas Que eu entendia Diante da minha Compreensão De sete anos De idade Dentro de muito Latim Ali Bonito De ouvir Mas nada Para se entender Porque Deus Fiz E eu tinha Minhas crises Existenciais Que O que é Deus De onde ele Vem De onde eu vim Para onde eu vou Existe vida Após a morte Ou ao nada É maturidade As religiões Pelas quais Eu me deparei Não me esconderam E quanto mais Eu estudo Quanto mais Eu odeio Mais me convenço Que o consolador Do Espiritismo Não quer me dar Todas essas respostas E sentir um bálsamo E reconhecer Que eu tive que Trilhar Um caminho Difícil De conquistas Porque era O caminho Que lhe competia Sem invejar O irmãozinho Que não precisou Passar nem Pela metade Pelo qual eu passei É claro que o senhor Falou de mim Mas é uma projeção No geral Então assim Porque Deus quis Não Porque Deus Não é caprichoso Deus é o ser Amoroso Que emitiu Leis eternas Mutáveis Leis perfeitas E se nós Agimos Conforme a lei Não sofreremos A quem não Sofreu No passado É difícil dizer Provavelmente Muitos erraram Para acertar Até Jesus O Espírito Perfeito O que é E nós Chegaremos Outra questão Que eu queria abordar Com vocês Com relação Ao que era Nossa verdade O que era As nossas Crenças Era a questão Da barganha Não que nós Façamos isso ainda Barganha Sobre barganha Eu li O sentimento Sobre Adam Smith Adam Smith É o que Idealizou hoje O que há Da Escrever o livro A riqueza das nações E ele idealizou O sistema Capitalista De produção É o oposto De Karl Marx E ele realmente É um escocês Filósofo Muito notado Ele falou Que o homem O animal Que faz Ela ganha Pesado Nessa frase De verdadeira Já encontrei Irmãozinhos De 20, 30 anos De doutrina Dizendo 30 anos De dedicação 30 anos De trabalho Espirituais Palestras Aulas E olha O que eu tenho Olha o que Deus fez comigo Aí você pergunta O que ele fez Gratidão Mas o que ele fez Uma doença Ela teve Uma perda De um indiquilíbrio Aí eu Com a caridade Que em algum momento Me vem como Se fez Nem sempre Mas naquele momento Eu pensei Esse irmãozinho Vai precisar De outras encarnações De um espírita Para entender Que a morte Não acontece Com todos nós E o fato De vir na casa Espírita Não ia Furtá-la Nem tampouco Alguma doença Porque a nossa Organização Física Ela tende A se desgastar Com o tempo E assim É a ordem Natural Uma das coisas Você fala Mas por que Você está falando De um espírita Porque eu prefiro Falar Da minha família Falar do Do alheio Falar que já Começando a incitar A violência Então cuidado Com o Egito Ele está passando Uma situação delicada Religiosa Vou falar Daquilo Da barrenha Que nós fazemos Todos os dias Eu tenho amigos Chegando para mim E falaram Você não é que pensava Repare um pouco Você já contestou Muitos créditos Lá no céu Isso é maravilhoso Quer dizer que eu estou aqui Para conseguir Favores Daí sim O que ele realmente Está vendo É o que a mulher E as pessoas Vem quando fazem As suas confissões Fazem As suas liturgias Os seus jejuns As suas promessas Descabidas De alimentação De corpo De pureza Se deixar A cabelo Que é ser Enfim Coisas Que nos retoma Dogmática Irracional E como aqui Nós propomos Ferra Assucinada Não nos cabe mais Esse tipo De comportamento Nós não devemos Fazer barrenha Lá fora Fazemos O nosso dia a dia O nosso trabalho Como comerciante Como consumidores É a barrenha Como nós Animais sociais Que somos A barrenha De ceder Recificamente Para atingir Uma finalidade Comercial Uma finalidade De convívio social Mas com Deus Sem barrenha Aliás Vamos fazer uma barrenha Com Deus Vamos sempre Eu proponho agora Ele vai dizer o seguinte Acredito eu Ele vai dizer o seguinte Olha Pare De fazer promessas Para o cara De comer isso Aquilo Por um determinado tempo Não machuque O seu corpo Faça o seguinte Machuque sim O seu orgulho A sua vaidade A sua incompreensão O seu nervoso Isso sim Quer dizer machuque Que você sacrifique Que você cada dia Combata E entrar no meio De Deus Sabe por isso Você vai entrar no meio De Deus Porque você vai Correr aquilo Que você está plantando E não porque Você está Fazendo favor Ao bom Você está Fazendo favor A si mesmo Como realidade Espiritual Que vocês são Retomando Uma palavra Responsabilidade Pois bem Qual a verdade Então que liberta Até agora Eu só falei Coisinhas negativas Inferno Subjetivas Nossas barrenhas Todo dia Falei sobre Os anjos Demônios Falei sobre As diferenças Sociais Como é verdade Que nos liberta Eu perguntei Isso em uma sala De aula E eu tive Muitas respostas Algumas bem certeiras A propósito Fé É verdade Fé Aí vocês perguntam O que é fé? É o que levou vocês Aqui hoje Simples assim É o que fez vocês Depois de um longo Dia de trabalho Chegar até aqui Ou já cansada Que não Ficar em casa Comodada No frio Ou já Ressaltei Vem até aqui Isso é fé Mas fé O que? Fé que vale A pena ser bom E por que vale A pena ser bom? Porque o nada Não existe E eu vou Sobreviver Na carne E sobreviver Na carne O que levaria? Os meus títulos? Meu terra? Meu moncário? Minha casa? As minhas honrarias? O meu dinheiro? Pelo território Veja assim Resposta Levaríamos as nossas virtudes Os nossos vícios E o nosso bom nome A nossa palavra Falada E cumprida O que é certo É certo Até debaixo Da água Nós sabemos O que é certo Isso é fé Qual a outra verdade Que é liberta? Reencarnação Reencarnação Que no passado Se chamava Resur Na doutrina Cristã É Ressurreição Mas no teu espírito Ressurreição Seria voltar A carne A mesma carne Não tem como Não tem como A física Explica A ciência está aí Não tem como A gente vai entrar No estágio De decomposição orgânica Que não tem como voltar Para realizar a carne Mas a reencarnação Sim De rematerialização Que é o termo usado Para gravar É retornar a carne É retornar a carne Para poder falar Esquecido Então eu fico pensando O que é bom Amor Caridade Mas eu não sei muito bem O que é isso Vocês vão me retrucar Com razão Porque a gente Estamos muito mais Com o pé Na animalidade Do que Na angelitude Mas aí eu faço Um exercício Rancor Raio A ressentimento Revolta Hostilidade Indiferença Orgulho Severidade Intransigência Intolerância Enfim Isso são coisas Que temos de nós A partir daí Eu começo A perceber O que é o meu rosto É pela escuridão Que eu consigo entender O que é luz Aí eu começo a ver Resignado Compreensivo Temperança Compaixão Misericórdia Pacifismo Brandura Não é que palavra linda Brandura Prudência Perdão Fraternidade Calma Aí eu começo A comparar Esses termos Aí eu começo A pensar Que não Mundo cabelo Pela frente Aliás Um exercício De verdade Capítulo 17 Do Evangelho Segundo Espiritismo O item É um erro De cabeça Mas é um item Chamado Homem De bem Se vocês acham Que vocês Fizeram o bastante Que vocês Já fazem Um favor Imento Sua humanidade Vindo até aqui Ouvi a palestra Trabalhando Fazendo palestra Fazendo lá Entrevendo as roupinhas De cada dia Leia E o homem De bem Vocês vão entender Que somos bastante Distante Do que o homem De bem Aí a gente Tem aquele choque De realidade E retomamos Com serenidade Serenidade serena Ali Com calma Com passimônia Com humildade O caminho O caminho Que nos compete De evolução Retom A palavra Responsabilidade Para Pararmos De seguir Então Essas são As duas Verdades Que nos liberam Nem o governo Do meu governo Do meu governo Se perderá Reencarnação Explica as diferenças Entre nós O que há Isso Foi há Isso Como eu havia Dito Ação e reação Porque eu não sei O que eu fizer Hoje Eu vou colher Amanhã E não há nada Que passa Despercebido Amor Cobre Uma multidão De pecados Olha que coisa Ainda Porque chegamos Ao ponto De De relações De discussões Em que Jesus está ali Falando sobre Quem Faz perecer Pela espada Pela espada Perecerá E Pedro ali Isso está Uma nova Júberto de Campos E chegamos Mestre Se assim for Então sempre haverá Um assassino Sempre haverá Alguém Que vai agredir Porque aquele Que agrediu No passado Precisa ter alguém Que faça justiça Por Deus E vem Jesus E diz Por acaso O amor Não cobriu O amor de pecado Olha que Maravilha Significa o que Gente Olha que libertação Eu não vou para o inferno Eu errei Errei muito Errei nessa vida Errei na semana passada Errei no mês passado Errei alguns anos atrás Mas eu posso Consertar Com o amor E não preciso perecer Pela mesma espada Se eu precisar Por uma questão Carmática Usando o termo Tudo isso De ação em reação Se eu precisar Em minha vida Sentir O meu membro Se perder Por algum acidente Por uma questão Espiritória mesmo Qualquer Por exemplo Antes de chegar Esse tempo De perder Esse membro Eu posso Trabalhar ativamente Para perder Apenas o dedinho Se constrói Ou reconstrói O que nós destruímos Sem precisar Pela dor Você já ouviu falar Que nós aprendemos Pela dor Ou pelo amor Tem muitas pessoas Que aprendem Pela dor É verdade Que nós encontramos Mais pela dor Nós somos Exemplos disso Trajetória humana Gente Ah, eu ia citar Sobre a versão Do Espírito da Verdade É Estava aqui anotado Tenho sempre Anotações Para não esquecer Evangelho segundo Espiritismo Espero que todos vocês Façam o Evangelho Na casa de vocês Pelo menos Uma vez na semana No mesmo horário Aquele ritualzinho ali Prece inicial Leitura do Evangelho Livro de apoio Um comentário breve Entre os familiares E a prece Libra azul E a prece final Eu falei Ritual Falei Aí fala Mas espera aí Isso aí é do que mático Isso aí é E parece Escuro Ritual Se a gente está falando De fé raciocinada Pois eis que doa Agora uma fé raciocinada Por que todos os dias? Aliás O dia específico Da semana Porque a espiritualidade Comparece em sua casa E a espiritualidade Acredita em vocês Ela tem muito mais Coisas a fazer Do que nós fazemos No nosso dia a dia E nós precisamos De agenda Precisamos de Pessoas nos lembrando De nossos compromissos Então ela precisa Anotar no caderninho Dela de atal É o evangelho Na casa do Fábio Então já se tem Programado aquele horário Porque vão Em minha casa Compartilhar os ensinamentos Me ajudar Limpando o ambiente Limpando Aos vizinhos ali O ambiente das caixas Vezinhas A rua É por isso que nós Fizemos Para fazer todos os dias Específico Porque no mesmo horário Para a mesma razão Porque a prece inicial Porque é uma maneira Da gente se conectar Com a prece Não precisa ser decorado É a prece Pelo amor O coração Pelo amor E por que Ler o evangelho Porque o evangelho Vai permitir A vocês Trazer Na casa De vocês Junto aos seus Filhos Aos seus pais Ao seu cônjuge Ao seu sobrinho A quem Estiver Por lá Algumas coisinhas Bem interessantes Que não se aprende Salvo As exceções Na escola E na rua Sobre amor A humildade Sobre caridade Sobre o que é ser Orgulhoso Ser validoso Vocês vão ter Entendimentos Evangélicos E ali Uma luz Que comece A se radiar Individualmente A cada um Que ali está ouvindo E compartilhando Os ensinos Porque também Haverá participação Vecílica E por que vibração? Para dar um pouquinho Também Então você vê Que é um ritual Não é bem ritual É uma fé Assucinada E por que eu estou Dizendo tudo isso? Eu sou um atalho Que eu peguei Para dizer Que o meu evangelho Seu espiritismo Aquele mesmo Que vocês Já tem conhecimento Nasce no seu prefácio Logo início Está aí Espírito Da verdade E quem é O Espírito Da verdade? É uma expressão Usada por Jesus Também no passado Preciso partir Porque ele falou Que a partida Na ceia Que Jesus falou Dos seus apóstolos Preciso partir E partir Aí todos Todos ali ficaram Muito inseguros Porque ficaria Sem o mestre Eu preciso partir Para que o Espírito Da verdade Retorne depois Aquilo que eu Vim dar Testemunho Não é verdade? O que é a verdade? Três relações Da humanidade Três relações São um tempo Bem curto Mas seria breve Pois é A sua primeira revelação Jesus A sua segunda revelação E o Espiritismo A sua terceira Porque o Moisés Foi uma Veio trazer a ideia Do Deus único Ainda com leis Bastante duras Porque era necessário Naquele tempo Veio trazer a ideia Do Deus único E do Decário As dez Mandamentos Que é a lei moral Que tem as leis civis Mais duras E as leis morais Que já foi o norte Para toda A humanidade Especialmente A ocidental Depois vem Jesus Inserir um vocabulário Que se chama Amor Nossa De repente No olho por olho E dentro do dente Se tornou perdoar Os nossos inimigos Amar-nos uns aos outros Perdoar não sete vezes Mas setenta vezes sete Eu não sou rei desse mundo Em verdade Eu digo Que nem um reino Prevanecerá Senão o reino de Deus E assim Aqueles homens orgulhosos Se sentem Atracados No seu íntimo Mas não Não pôde mais gente A luz do Cristo Se expandiu Por meio Dos seus látios Entre os quais Estevam Paulo de Tart O Pedro Aquele mesmo Que errou Três vezes Em nome de Jesus Mas com o seu erro Se reafirmou Na fé Como uma rocha E propagou O cristianismo Puro As igrejas Dos primeiros tempos Equivaleriam Essas casas espíritas Algumas das quais Tão simples Que o frequento Eram as igrejas No primeiro momento Não tinha sacerdote Todos iam ali Para se congregar Tinha Parça espiritual Ficoterapia Amor Se falava Sobre Jesus E ao longo do século Se perdeu Toda essa pureza Veio a idade Das trevas A idade média Deus Com o centro Como eu havia dito No início No centro social Para Dizer a pessoa Você nasceu Certo Você nasceu Tem que servir Te dou alimento E isso deve bastar Porque Pela vontade de Deus Eu nasci Como eu sou Nobre Ou O sacerdote A igreja E o Estado Se misturando Mas aí Não é A humanidade Se cansando Desse dobro Durante tantos séculos Entre a queda Do Império Romano Depois Do Império Otomano Que é o Império Bizantino Em 1453 Em 1454 Eu não lembro De minha data A partir dali Começa uma nova era A era do renascimento Renascimento cultural O homem Passa a ter razão O centro Do universo É o homem No sentido de que Isso não é nada Contra Deus Porque se Deus É feito em nossa imagem Ser humilhência Não é mais certo A gente Retomar a nós Para entender Deus E passa a ter uma Revivência cultural Principalmente na Itália E nascentismo Aí vem depois A idade moderna Os feministas A era das revoluções E que passa a ter Impartes Para criar E com a destruição Reconstruir É ali que Nesse seio De razão De luz De iluminação Que vem Espiritualidade O consolador O cometido Que é o Espiritismo Como propagar Uma fé raciocinada Quando ainda havia Inquisição Quando se dizia Que A terra Não é o centro Do universo Você ia para a fogueira Tinha que esperar Pouco E qual é o propósito Do Espiritismo Ser uma Religião grandiosa Não Ele não quer A obter Pessoal Da igreja Católica Ela não quer ter Um país Não quer ter Um banco Não quer ter Sacerdotes Somos sacerdotes Entendemos A gente quer apenas Reavivar Isso É o que o Espírito Da verdade Fala No prefácio Do Evangelho Segundo O Espiritismo Fala Reavivar Retomar As palavras Da paz Só que retomar Já Com base Científica Filosófica Racional Porque mesmo Kardec Diz isso Que a fé Inabalável É somente Aquela Que pode Encarar A razão Frente A frente Em todas As épocas Da humanidade Peguem a razão De vocês E levem consigo Progridam Com o Espiritismo Incrementando Ele De novos ingredientes Para melhorar A humanidade Veio Kardec Com a modificação Veio André Luiz Veio Emmanuel Tudo pelas mãos Eudiosas Do Chico Javier Trazer 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 Essa revelação Que nos dá Um bálsamo Mas compete A cada um De nós Tomar A nossa Responsabilidade Nessa Trajetória Porque ela Vem nos libertar Nos trazer A verdade E a verdade Que liberta A verdade Que nos dá Um bálsamo Que diz A nós Você está Sofrendo Por uma razão Justa E não Por capricho Divino E você pode Mudar O seu destino Porque destino Não existe O que existe É planejamento E todos os planejamentos Podem mudar Para melhor Ou para pior Nós queremos Que você mude Para melhor E estaremos Ao seu lado Sempre Ajude A ti mesmo Que o céu Te ajudará Conheceis A verdade E a verdade Vos libertará Isso É Consolador Eu posso Galgar Os maiores Postos Da humanidade Ter os cargos Mais importantes Da sociedade Ter muito Dinheiro Mas nada Substitui A paz Espírito Que essas Verdades Do Espiritismo E digo Do cristianismo Verdadeiro Dos primeiros Séculos Vem me trazer A alma Porque Os meus Dinheiros Os meus títulos As minhas Condições sociais Não me impedem De ter doenças Perdas Contrariedades Na vida Mas o Espiritismo Pode sim Servir de cajado Para me sustentar A luz Que ilumina O caminho Ele é realmente O meu O meu O meu Consolador Prometido Ele é aquele Que fez Jesus Nascer Em minha vida E não E não Que nasceu É o Jesus Que nasceu Em minha vida E que a cada dia Me dá sustentação Para enfrentar As dificuldades Da vida E dizer Vale a pena Ser bom Vale a pena Ser ético Vale a pena Fazer o que é certo Pé debaixo da água Eu agradeço A atenção de vocês E que Jesus Nos abençoe Nesse Senhor Jesus Hoje Estudamos A página Mais linda Sobre Caridade Que tu Nos deixastes Nós te rogamos Neste instante Mestre Que a nossa Sabedoria Possa ser Postado Prova Sempre Para saber Senhor Quem é Nosso próximo Mais próximo Aquele que Muitas vezes Nos solicita E que nós Não queremos Atendê-lo Senhor Jesus Seja conosco Para que Essa sabedoria Se faça Na hora certa Em um momento Exato Para que O nosso próximo Que nos busque Às vezes Através De um sentimento De uma palavra De uma tolerância De uma compreensão De um prato De comida De tudo aquilo Senhor Que ele necessita Sejamos nós Com sabedoria E prudência Que lhe estendamos Amor Ser conosco Mestre Hoje Agora e sempre Inscreva-se với oren madeleine Obrigado.